Eu tenho que olhar basicamente esses dois aqui. Eu tenho que olhar basicamente essa... Eu achei que tava olhando o jogo, eu achei que tava pró já, velho. Ah, fala sério, mano. Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo geeks. Golden Memory 2, episódio 2, tudo número 2, segunda noite, tudo 2. Então já deixa dois joinhas aqui embaixo. Joinha, deixa dois joinhas, um joinha, dois joinhas. Manda pra dois amigos, se inscreve no canal. Daqui a pouco vamos subir a hashtag Akira200k. Quem sabe eu não traga lives de moto. Tô querendo trazer lives pra vocês, vão jogar esses jogos. E aí o editor se vira pra editar esses vídeos. Galera, antes de mais nada, já quero aqui embaixo seu joinha. Se inscreve no canal. Mano, temos três vídeos todos os dias, meio-dia, cinco da tarde e às oito da noite. Ou às sete e quarenta e cinco, vai ficar diferentão. Gente, Golden Memory 2, Five Nights at Freddy's. Se vocês gostaram demais do primeiro episódio, eu vim trazer aqui o segundo. E vamos que vamos. Vamos ver se eu não vou ser ruim demais nesse jogo. Galera, semana de enrolações. Vamos nessa. Bora que bora, continue. Note 2, desbloqueado. Vamos que vamos, senhores. Ok, bom, se me lembro bem, e me lembro muito bem, a segunda noite não era tão difícil. O Freddy better era só ignorar e o Spring Bonnie era só a gente tacar muito a lanterninha. Ok, senhoras e senhores? Eu acho que a câmera tá com o zoom. Aê, boa. Tirei o zoom, beleza. Vamos começar então, senhores. Eu gostei bastante do primeiro episódio, gostei demais. Vamos que vamos, então. Como é que era? Era control, né? Ok, vamos montar a cal. Demorou, vamos ficar de olho aqui. Ó, eles estão na câmera 7 aqui, ó. Belezura, belezura. Que linda, maravilha. Gente, que maravilha. Olha aqui, gente. Isso mesmo, Cristina. Já andou. Ah, não andou, não. Achei que tinha andado. Achei que tinha andado, hein, porra. No segundo, achei que tinha andado. Geeks. Galera, vamos lá. A história aqui desse jogo, eu achei bem interessante. Aparentemente, é uma família do Emily aqui. Um Sr. Emily aqui. Que comanda essa pizzaria aqui. Me chamou bastante atenção. Achei bem curioso isso aqui. Ok, senhoras e senhores. Sempre fica de olho aqui. Ok, ok, ok. Os geeks gostaram também desse jogo, né, cara? O que me deixa mais feliz ainda, né, cara? Porque esse jogo de terror eu tô trazendo, tá, cara? Porque vocês estão gostando. Como, por exemplo, o Ice Scream. Que eu odiei aquele jogo, mas vocês gostaram, né? Então, vou fazer o quê? Se vocês gostaram, eu trago mais, né? Então, hoje que eu tava gravando o Ice Scream 2, cara. É um jogo, assim, horroroso, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Não sei como que alguém gosta daquele jogo, né, cara? Mas, tudo bem. Eu preciso criar um plano de ação, então. Eu vou ficar aqui olhando. A sete. Já andou. Ok? É o Spring Bunny, ok? Aqui tá suave ainda. É o Spring Bunny, ok? Senhoras e senhores. Uma da manhã. Ficar olhando aqui, hein, senhores. Ok? Beleza. Beleza, beleza, beleza. A Chica andou. A Chica andou. A Chica andou Spring Bunny na área, senhoras e senhores. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Olha pra câmera, Chica. Chica, Chica, Chica na 4? Chica na 1? Cadê ela? Chica na 2, Chica na 2. Spring Bunny. Aê, boa, beleza. Suave, ó. Já saímos do primeiro Spring Bunny aqui, hein? Senhoras e senhores. É o jogo dos horrores, cara. Literalmente dos horrores, né? Porque sim, né, gente? Porque sim. O Spring Bunny já saiu de novo. Que esse cara, ele é inquieto. Ele deve ter tomado muitos litros de café. Pique eu assim, entendeu? Ai, meu Deus. O senhor não deveria ter feito isso. Você deveria ter olhado quem tava aqui. Ai! Inicia, inicia, inicia em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó. A gente tem que ficar de olho, tá? Porque... Aqui, ó. Ele tá aqui ainda? Ele tá aqui ainda, hein? Ele tá aqui ainda. Tá, tá... Ok. Joia. Ó, os três saíram. Beleza. Beleza. Beleza aqui. Ok. Ok. Beleza, Geeks. Ó. É... O Spring Bunny era só... Mantenha a calma. Mantenha a cal... Ó, 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 ó. Beleza. Spring Bunny aqui. Ó, ó. Fred, bera ali, hein? Fred, bera ali, hein? Tem alguém aqui, hein? Não tem não, hein? É, eu tô em... Escuta o barulho e não faz nada. Não faz nada. Em nome do Senhor, não faz nada. Deixa ele vazar. Entendeu? Ele vai vazar. A gente sabe que ele vai vazar, ok? Vazou. Vazou. A Chica deve tá aqui. Já vou clicar aqui, ó. A Chica tá ali. Tá ali que ela tava na câmera, não tá mais, né? Pra onde ela teria ido, né, gente? Então, pra evitar dor de cabeça, eu já vou, né, clicar como se tivesse ali. É certeza... Não é esse que eu queria, Senhor. Não é esse, é esse. Ok, ó, ó, ó. Presta atenção, hein? Fredão na área aqui, hein? Fredão na área, hein? Ó, ó, ó. Aqui, ó. Tá piscando. Cliquei. 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 Deve ser o Fred que tava ali, hein? É, esse Fred é chatão mesmo. Agora a gente vê aqui, ó. Não. Jesus. Jesus. É, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ok. Boa, boa. Eu tenho que olhar, basicamente, esses dois aqui. Eu tenho que olhar, basicamente, essa... Eu achei que tava olhando o jogo. Eu achei que tava pró já, velho. Ah, fala sério, mano. Vamos de novo então, senhora de ser... Ah, mano. Eu achei que tava mó bem, cara. Não, fala sério. Eu tenho que olhar, basicamente, essas duas câmeras aqui, tá? Essa é a grande tour, ok? Olá, olá. Bem-vindo de novo. Parece que você sobrou a primeira noite. Hehehe, esse é o infeliz. Isso é ótimo. Eu provavelmente deveria te tentar te dizer uma coisa na outra, mas eu decidi falar agora, seu Zeruela. Você deve ter percebido que na câmera 7, você pode ver dois animatronics lá. É, posso mesmo, tá? Eles são de 1993, a Family Diner. Isso é louco, isso é crazy, né? Ah, eles foram acabando lá porque eles são muito velhos e eles não podem ser utilizados em público, ok? As peças deles estão extremamente enferrujadas e também estão muito grudentas. Ah, e também são muito pesados. Eu duvido que alguma pessoa consiga consertar isso. Mas aí vem um fato interessante, cara. Eu criei esses animatronics por mim mesmo. Isso é louco, certo? Não é? É retardado. Como eu havia dito, você faz muito tempo. Eu era dono da Family Diner, mas eu aposto que você já sabe disso. Ah, então, deixa eu te falar. Bom, se eles começarem a andar, deixa eles pra lá, tá? O Flash Springbone, você joga muito a sua lanterninha e, se não funcionar, no Fredbear é só você não fazer nada. Isso não vai funcionar no Fredbear, ok? E uma coisa, não esqueça de preencher os seus formulários depois do dia. Eles são importantes para o seu trabalho. Eu engasguei. Ok, de qualquer forma, eu não acho que deve ter algum problema. Gente, eu tô na noite 2 e não consigo passar, cara. Eu tô na noite 2 e não consigo passar, cara. Eu sou uma negação. Ai, que bom. Já é um dos dois, né? Não, demorou, 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 demorou. Eu tenho que ficar de olho nessas duas câmeras aqui, tá, senhoras? Pra falar a verdade, são nessas duas que eu tenho que ficar de olho, hein? Porque nessa daqui não muda nada na minha vida, não muda nada. Mas essas duas muda. Essas duas aqui, eu sei quem tá próximo. E se eles desaparecem, eu tenho um certo timing pra sair correndo, ok? Springbone nessa altura já deve ter andado, como eu havia suspeitado. Já são uma da manhã. Então, as duas câmeras que eu realmente tenho que ficar de olho são essas duas aqui, ok? Ó, eles estão aqui agora, ó. Eu consigo resumir o trabalho assim, ó. Basicamente assim, ó. E, e, e... Beleza, foi. E volto pra cá agora. A Chica tá aqui agora, senhores, exatamente. Sem maiores problemas. E o Fredbear andou. Ok, porque o Fredbear, ele... E aí, a Chica deve tá aqui, ó. Beleza. Então a gente veio pra cá agora e clica aqui. Demorou? 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 Se o Fredbear está vindo, nós não fazemos nada. Não, não era pra clicar duas vezes, burro! Ai, Jesus. Aqui e aqui. Beleza. Eu vou supor que não tem nada ali. É. Beleza, ele bateu ali. Deixa ele ali, então. Borrão. Deixa ele lá. Não sei de nada. Sai daí, irmão. Sai daí, ó. Aqui, ó. Isso, isso. Ok, deixa eu ver aqui. Essa daqui e essa daqui que me preocupa, hein? Pera. Acho que o Springbone tava aqui. Não, não tava, não. Ok, beleza. Ó, nada dos ladinhos, então. Beleza. Belezura. Belezura. Já voltou? Já, já andou. O bicho já andou. Meu Deus. Bom, esses dois que me preocupa. Spring, ó. O Fredbear tá em primeiro canto aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, aqui não tem nada, não. Demorou. Demorou, demorou, demorou. Beleza. Três da manhã, Geeks. Dessa vez não tá tão ruim. Tem dois aqui agora. Tem dois. Tem três aqui agora. Tem três. Ok, isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Ó, o Spring... O Toy... O Toy... O Toy... O Toybone veio pra cá. Toybone veio pra cá. Tá perdendo convicção disso. Deixa eu olhar aqui. Olha aqui. Cadê? Ó, continua aqui. Ok. Continua aqui. Olha só pra essas duas câmeras. Ó, o Toy Freddy tá aqui. O Toy Freddy tá aqui. Demorou, demorou. Reiniciar. 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 Não, não, não. Corra risco, Zequeira. Quando começa a piscar diferente... A gente tem que olhar, hein? A gente tem que olhar, hein? Quando pisca diferente aqui, hein? É, aqui ó. De novo. Fred Bear tá aqui, hein? Agora que vai vir o troll. Agora que vem o troll, hein, senhores? Agora que vem o troll. Não, mentira. Não vem o troll, não. Boa. Agora que vem o troll, hein? Agora que vem o troll. Porque... Ah, não. Até que não. Beleza. Toy Tica tá aqui, né? Beleza. Vem aqui. Quatro da manhã. Ativa a manutenção. Ativa o código. Ativa o código. Não corra riscos. Beleza. 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 Vazaram. Vazaram todos. Só pra você ter certeza, né? Ótimo. Perfeito. Jóia, ó. Não se reprima. Não se reprima. Não se reprima. Ô, 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 ô. Ok? Você tem que olhar, basicamente, essas duas câmeras, ok? Quem que sai aqui? Quem que sai daqui? Nenhum, nenhum. Os dois estão aqui ainda. Perfeito. Ok. Deixa eu olhar aqui, hein? Deixa eu olhar aqui, hein? Ó, essa câmera aqui... Hummm. Essa câmera aqui tá fedida, viu? Tá fedida, tá? Tá ruim, hein? Isso aqui é um puzzle. Vou perder, hein? Vou perder. Tô sentindo que eu vou perder aqui, hein? Hummm. Olha, vai vindo uns 25 em cima de mim agora, ó. Olha que horror. Só pra ter certeza. Fecha aqui. Manutenção, 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 manutenção. Joia. Volta aqui rapidão, aqui. Beleza. Os dois continuam ali, hein? Os dois continuam ali, hein? Os dois continuam aqui, hein? Mas querem me lascar. Querem me pegar. Esses caras são sem vergonhas. E já são 5 da manhã, hein? Ai, meu Deus. Ok. Beleza, beleza, beleza. Agora, quem deve me atacar é o Spring Bonnie, ok? Beleza. Provavelmente é o Spring Bonnie, ok? Essas duas câmeras que eu tenho que avaliar aqui, senhores. Aí, ó. É o Spring... Mas o Fredbear ali também não tá ajudando, entendeu? O cara tá maluco pra vir de cima de mim, ok? Mano, o Spring... O Spring Bonnie tinha que sair dessa câmera, cara. Mano. Por desencarga eu vou olhar, tá? Mas não deveria, tá? Não deveria ter feito isso aí que eu fiz agora, tá, Geeks? Ó, aqui a gente tem o Toy Bonnie. Ó, o Toy Bonnie já veio. O Toy Bonnie já tá louco pra me atacar aqui. Eu espero que o Spring Bonnie não me ataque enquanto eu tô na manutenção, tá? Porque isso seria desleal demais, cara. Demais, cara. E a Chica também já veio, cara. Meu Deus, cara. Querem todos me pegar. É, temos que... Eles acham que é Pokémon. Temos que pegar todos. Ai, passei, graças a Deus. Passei, amém. Uhul. Nossa Senhora Família. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei, peguei a manha, peguei a manha. Agora eu sou o pró desse jogo, entendeu? Eu sou o prózão desse jogo, Geeks. Sou o pró. Não sei se vocês estão gostando da gameplay. Gameplay de quality, ok? De quality, muita... Ok, agora eu tô andando. Tô andando, agora eu tô andando, hein? Mano, eu tô dentro da Family Diner, é isso? Family Diner, né? Bom, nós nessa pizzaria aqui que nós estamos, agora, curiosamente, nós entramos pela porta de trás. E na porta de trás... Deixa eu tentar inventar, sei lá. Não sei. Não faço ideia ainda, viu, Geeks? Mas... O que é isso? Hã? Hã? Alguma coisa me pegou ali, hein? Alguma coisa ali... Fim da demo? Ah, era isso. Ah, cara. Sacanagem, mano. Não queria jogar mais. O jogo tá divertido, cara. Agora que eu peguei a manha, cara. Muito bem, então, senhoras e senhores. Muito obrigado por jogar conosco esse jogo extraordinário. Ele é gratuito da Game Jolt aqui. Deixa eu ver se tem que continuar aqui. Ah, não tem. Não tem, senhoras e senhores. Não tem. Que pena, viu, rapaziada? Que pena. Então é isso. Golden Memory 2, a demo 2.0. Pois é, como tudo nesse canal, eu começo pelo 2, porque o 1 dizem que é ruim. Sabe, senhores? Gostei demais. Peguei a manha. Tô doido pra lançar agora esse jogo. Espero que a próxima demo ou o jogo final saia logo. Porque, cara, eu confesso pra vocês que nesse game eu já tava assim me aquecendo pra fazer a próxima noite, senhoras e senhores. Mas não tem. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar e aceitar. Galera, muito obrigado por você que gostou desse vídeo. Já sabe, aqui embaixo o seu joinha, joiazão. É Game Golden Memory 2. Então, deixa dois joinhas. Manda pra dois amigos. Se inscreve no canal. E, é claro, se você é novo por aqui, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo fantástico que eu trago pra você todos os dias. Às meio-dia, às sete da noite e às cinco da tarde. Eu falei fora de ordem, porque no meu canal não importa. Galera, muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e abraço. Fé em Deus. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.